Boca Fria Boca Fria Boca Fria Boca Fria Desbravar a história dos mais autênticos vaqueiros do Brasil é mergulhar num tempo distante, lá pelo século XVI. Antes que as primeiras missões católicas alcançassem o sertão, de acordo com os registros deixados pelo Frei Vicente Salvador, os nossos colonizadores contentavam-se em andar arranhando ao longo do mar como caranguejos. A histórica casa da torre, suntuoso castelo de Garcia Dávila, foi o ponto de partida. O destino? Invadir as terras indígenas. Léguas e léguas a se perder de vista. Daqui para o Cipó era uma aldeia. Eles viajaram daqui era a mesma aldeia. Aí foi o Cimó de Pará, os redavam tudo. Daqui até o gentil, aquilo com a nuca, tudo era reduzindo. Assim nasceram os latifúndios imensos e seus poderosos proprietários. Coronéis a marcar gado e gente. Enfrentar onças, cobras e morcegos. Abrir cacimbas e bebedouros. Acostumar o gado ao novo pasto. Amansar, ferrar bezerros e curá-los das bicheiras. Coube ao vaqueiro domar este mundo brabo, espinhoso. Desafiado, modelou sua alma ao sertão e cobriu-se de couro para transformá-lo. Esse é o eterno sonoplasta das alvoradas nordestinas. Enquanto o maestro dá o tom, a orquestra vai afinando seus instrumentos. Berros, balidos, trinados, melodioso coral inaugurando amanhã. O vaqueiro ainda desperta com o sol, tal e qual fazia seus antepassados. É no romper da aurora que ele inicia sua jornada de trabalho. O vaqueiro acorda muito cedo, né? Cedo. Eu campiei aqui, os anos que campiei, só tenho fé no campo de madrugada. E quando for madrugadinha, o senhor chegou lá no pasto do animal, aí o senhor vê o caibulito. É a hora do senhor chegar ali. Não tem horário. Ele levanta 4 horas, 5 horas da manhã e aí não vai meio-dia, o sol se põe e aí não tem horário. Sabe a hora que chega, não sabe a hora que sai, não sabe a hora que chega. Quando vem chegar em casa de 4 horas, 8, 9 da noite, 10 horas, 11 horas, ele vai mexer nos bezerros com uma dajeita, tudo acaba com um cabrito pra outro lado, então ele não tem horário nem deitar. E começou a trabalhar com que idade, assim? Ele já trabalha com idade de uns 15 anos, eu mesmo já trabalhava no campo. Fazia o que? O senhor foi aprendendo, por exemplo, a laçar, a enrabar, a ferrar, ou foi aprendendo tudo de vez? Tudo de vez. Eu comecei a trabalhar no mato, eu já tinha aquela invocação de laçar. Eu laçava de moleque novo, criação, no chiqueiro. E aí eu fui treinando, né? Fui treinando até na altura que não perdi a vista, nunca perdi um laço. Era difícil perder um laço. O laço seguro é o que você faz o laço e roda ele. Outro joga, bota aqui no ombro e joga. Eu não, eu rodava, né? Me diga uma coisa, tem um escritor muito famoso que disse o seguinte. Onde passa o boi, passa o cavalo e o seu cavaleiro. Passa não, não é todos os canos que passam, depende da rei, né? Depende da rei, do tamanho da rei. Se ele for miudinho, ela passa e o cara fica. Não tem futuro de passar. Tem um cadambuzeiro aí que eu vou te falar uma coisa. Não é mole, não, viu? O arreio passa e o cara tem que ficar. Porque ele não vai, se ele for, ele se arrebenta, né? É a história de quem lhe contar. Passa assim. Se o cavalo for ensinado, que o boi chegue, passe debaixo da tranqueira e o cavalo deite pra passar. E se não for, o senhor tem que sentar e ficar aí. Com cavalos e tudo. Diga uma coisa, senhor João, como é que a gente... Por exemplo, tá um boi perdido aí no mato. Como é que acha o rastro dele? Bom, o seguinte é esse. O senhor tem que pegar o rancho dele. Chama-se o boi de rancho. O senhor vai tomando aquelas coisas, aquelas inquirições, lá vai coisa... Olha, é descansador, em pé de embuzeiro, fulano de tal. Aí o vaqueiro se aproxima e vai, dois, três vaqueiros, quando chegar lá, tirar ele do rancho. Tira ele do rancho, como tirando tirouro, aí ele tira e tira segura. E pega. Aqui é o guarda-peito, para proteger o pedido aqui e os meus irmãos. E aqui a minha rua, para proteger as mãos, os espinhos e os padeirados. E o chapéu, para proteger a cabeça. É a única veste, genuinamente nacional, essa, junto com aquela veste de algodão, que fora feito pelos homens que ficaram aqui na Córtica, na Orla, né, nos engenhos, e a veste do vaqueiro, que, aliás, que existe até hoje, é a única veste que a gente pode heregir e dizer. Tem uma veste que é genuinamente brasileira, é a veste dos vaqueiros. Vamos! Bom trabalho! O sertão ainda não virou praia, mas muitas coisas mudaram de rumo, de cor e de forma. Se por um lado, algumas se perderam, se transformaram, outras se conservam. É ainda em locais como estes, velhos curtumes de rios, que boa parte da produção de couro recebe seu primeiro tratamento. Cibau, esse cortume aqui é um cortume de rio, né? É, as loquinhas de... um ato da gado assim na beira do rio, assim que a gente faz, as loquinhas de cimento, né? É, o couro de pelo é pegar ele salgado ainda a hora, e chegar ali molha e raspa, como a menina está rapando ali. Ali ele já está passando a segunda vez de facão, e da primeira vez para sair na rágua do rio. E aí vai para aquela tinta de jurema. E aí começou a desarrumar, e arruma, e arruma hoje, torna a arrumar, amanhã torna a mexer, e chama de vir. Ele já está chegando a bitola daquela ali de... Esse couro que o senhor está tratando aí é um couro de viado. É. Ele chega aqui nesse estado? Não, ele chega aqui com pelo. E como é que faz para tirar o pelo? Aí ele vai ser beneficiado aí no rio, primeiro colocado em de coada, para tirar o pelo, depois para ir para a casca de angico, para beneficiar, para depois do acabamento final, que é o uniforme. E quanto tempo ele leva nisso? Ah, isso aqui é um longo período. É? Pode levar no mínimo três meses. Do couro para o uniforme estar pronto. Ainda possuem o mesmo encanto, a mesma graciosa originalidade de outrora, como propaganda escrita nos pequenos e modestos ateliês. Porta-se, costura-se e borda-se. A mão humana cria formas, delineia, define, numa jornada paciente e caprichosa. Como o João de Barro, ao construir sua morada, o artesão cumpre o seu ofício. E quais são as ferramentas que você usa para trabalhar esse material? Uso um facão, que é para pelar ele, depois a faca para cortar e a chuveira para curar o beijo. Usa o martelo? Martelo uso, assim quando vou pregar um sapato, uma coisa. Também produzidos em escala industrial, os artigos de couro possuem boa aceitação no comércio do ramo. Lojas sortidas para todos os gostos vendem seus produtos para um mercado que a cada ano cresce mais. Afinal, encorar virou moda. Ficou chique, enfeita até a vaidade feminina. Nós vendemos a cela vaqueira, que é para o homem do campo, boiadeiro, a cela australiana, que é para passeios, cavalgadas, o cilinho, que é só para vaquejada, a cela mineira, que é para o trabalho, é uma cela mais segura. Enfim, um completo sortimento. Casa de ferreiro, espeto de pau, diz a sabedoria popular quando a vida parece complicada. Para o vaqueiro, no entanto, a arte destes homens é indispensável. No duro pelejar de artistas admiráveis é que se forjam punhais, brides, ferrões, esporas, apetrechos de uso diário para quem vai campear. O que mais que o senhor utiliza no seu trabalho? É só isso mesmo, é só essa ferramenta mesmo. Quais são as ferramentas? A ferramenta é aventurina, em torno que, eu conheço como torno, mas muita gente conhece como uma bosta. Uma tiradeira assim, foi o mesmo que preparei, e lima e serra, a espalhadeira e uma roupa. É a ferramenta que eu trabalho. O senhor fabrica o que? Eu fabrico brides, poras, brides, poras, cabeçal, cunhal para vaqueiro. O que o vaqueiro usa no campo, eu sempre faço. De ferramenta eu faço tudo. Ainda tem muito em comendo, senhor Zé? Não, senhor. Agora fracassou. Não sei se foi dividir o real que ficou difícil, ou porque os homens da lei ficam com a proibição de arma, de punhal, dessas coisas, aí eu diminuei. E hoje em dia, o que fracassou mais, rapaz, é essas motas. A mota, porque as motas ainda andam em toda a paredinha. Tem mais de cinco anos que eu fiz um pá de espora, ou um pá de estrelas. Se fosse o modo de viver da profissão agora, estava passando fome. Eu vou falar no vaqueiro, todos ele é batizado, acorda de manhã cedo, para tirar leite do gado, e o senhor entende tudo, doutor precisa estudo, o vaqueiro nasce formado. Quem é bom já nasce feito, e quem sai aos seus, não degenera. E o vaqueiro? Ele nasce pronto, ou vai se fazendo com o tempo? A vocação é coisa que vem do berço, ou a vida familiar, a convivência social, os amigos, ajuda a desabrochar um bom pegador, o rastreador arisco, e o laçador preciso? Uma boa escola, com bons mestres, formaria bons vaqueiros? Mas vaqueiro já nasce feito, ou se faz? Se faz. Se faz. Se nasce feito. Se faz, né? O que é bom já nasce feito. Se é, nasce feito. É. Se eu botasse uma escola de vaqueiro, tinha alunos? Oi? Botasse a sua escola. Escola de vaqueiro. Eu tratava uns vaqueiros bons, para ensinar, aprendia? Depende. Acho que depende. Acho que vaqueiro já nasce feito. Eu tenho meus dentes, olhando o vaqueiro, pegar lá, nunca peguei. Aprenda. Se aprender de novo, é vaqueiro. Olha aí. Ele começar, que nem eu, eu dizer, eu vou ser vaqueiro, de hoje para frente. Só vai cair da jumenta. Só vai quebrar a cara. Se a pessoa tem o doce de ser vaqueiro, e a coragem de dar, não tem nada difícil. É como um jogador de bola, que é bom de bola. Para ele é tudo fácil. Não é mesmo? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Antônio. Sim, senhor. Você se tornou vaqueiro, porque foi necessidade, ou você já sentia que era essa a profissão que você queria? Eu não quis, no tempo de criança, que meu pai me dominava, eu não quis saber, de maneira nenhuma, nem do estudo. a minha profissão só era um cavalo selado, perneira e gibão. Para trabalhar no campo assim, meu destino era, quando nasci, já trouxe, parece que uma estrela na testa, só para trabalhar no campo com gado. Sempre tive essa vontade, essa gada de ser vaqueiro. Com 10 anos de idade, eu já montava cavalo, não tinha problema, já boiava, bebia cachaça, não tinha negócio com isso não. Eu nasci todo arrepiado. Foi a paixão mais do mundo que eu tinha que foi para ser vaqueiro. Foi a paixão que você teve. O seu pai era vaqueiro? Era. Escola eu não quis. Eu fui para a escola aos três vezes, mas dei uma safada da perna de escola. Cada um diz que nasce com dom, né? Mas aquele que já nasce com aquele dom que Deus dá, ele não deixa nada no mundo pela profissão de vaqueiro. ele segue a profissão de vaqueiro. Aquele que tem um dom vem de família, o pai foi, o avô foi. É difícil ter uma família para sair fora daquele ritmo, aquela tradição, né? A gente sempre segue aquele destino que a vida pediu a gente. Se você tiver um filho, você quer que ele venha ser vaqueiro também? Eu dava que não quisesse, não. É mesmo? É. Por quê? Porque ele vai perder a vida. Pelo menos, se eu tivesse filho homem, eu não deixava montar cavalo. Porque, mano, é o vaqueiro, é como o cachorro que pega a bode. Se vestir um gibão e montar num cavalo e entrar na fofoca, nunca mais larga. morre naquilo, não larga mais nunca. Você acha que ninguém dava louco? Não. O vaqueiro é um braço esquecido. Como é que despertou em você essa vontade? Eu vejo meu tio, o Valmor, ser falado. Eu quero ser falado também, né? Vê. Pega de gado, me chamaram. Vai ajudar os amigos. Tem orgulho de seu tio? Tenho. Muito orgulho. Um homem de sete instrumentos. Pega, laça, rastreia, madeira de dar em doido. Asobiar e chupar cana ao mesmo tempo é desafio que nem um bom até hoje conseguiu enfrentar. Existe o vaqueiro com todos esses predicados? Aquele que ao montar no cavalo dispensa digitório, a ajuda do companheiro? Ele pode arremedar ali, mas bom de tudo não tem não. Tem não. Tem uma parte. Tem uma parte. É metade. O que é que o senhor acha assim que o sujeito tem que ter, ele não pode faltar nele para ser um bom vaqueiro? Olha, o bom vaqueiro é difícil porque o bom vaqueiro não é aquele só que corre com gado. Eu fui bom vaqueiro que eu corria com gado. Mas o bom vaqueiro é aquele que arrecispa, levanta e ele puxa de rastro de carralho enfiado no rastro da rei escorrendo. E descobre ela e sobe o carralho para a rei e vai sentar em cima. Eu não puxava de rastro. Agora aqui eu fui bom vaqueiro porque botava um companheiro para puxar de rastro. Então se balançasse a folha na frente a corrida era minha. Porque o outro ia ocupado dando para o chão, né? Eu ia atrás dele e ia desocupado. Aí se eu botasse o zó ia apagou ela. o vaqueiro precisa de muitas coisas. Primeiramente coragem e a vista da pessoa. Porque se o senhor está bem montado num cavalo mas se não tem coragem de correr nos embalanços de um boi não tem que ir que não descobre. Quer dizer que vaqueiro não pode ter vaidade do que faz? Não, tem mas tem deles com a vaidade se esquece da vaqueirista não quer ligar para o trabalho, né? Não abandonar a profissão porque se abandonar a profissão ele passa vem de novo e se a gente passa um mês ou dois que não vai no mato no dia que enraba num boi que pega aquilo ali é uma doençona da frio febre toda a cabeça da pancada aqui lenta. Ele tem que ser um carbo primeiramente zeloso que gostam da sua montaria bonita carvalo bonito zelado né? que é importante para um vaqueiro é um cavalo bem arriado e bonito porque um cavalo você montar num cavalo mago um gibão rasgado uma cela emendada os estribos de corda não tem uma pintura mais feia em riba do mundo. vem de longe esse cantar tristonho e dolente dos vaqueiros aboiar não é só divertimento é coisa séria e muito antiga abóia-se para chamar o gado abóia-se para louvar um grande feito uma façanha de valente a glória de um companheiro mas de tristeza também se abóia afinal quem canta seus males espanta e para ser um bom aboiador o que é que é preciso? é preciso ele ter tonalidade saber o que é que está fazendo o repentinismo é uma coisa que ele faz da história né? o aboio o aboio é uma coisa importante para quem ama vamos supor essa luta essa festa de gado uma vaquejada é um esporte que você põe em sua cabeça e gosta de cavalo de andar montado essas coisas então o aboio ele incentiva muito isso né? esse lado fala da seca fala da seca a luta que a gente vem com os animais dificuldade da comida para o animal a água a morte de um companheiro não tem pior coisa tudo acontece as vezes eu fico pensando que errei o meu caminho no dia que saí de casa da minha fazenda por cima vim para a serra do geral foi-se embora meu filhinho só vejo o vento zoar hoje me encontro sozinho do mal ou da maldade ninguém está livre nem bicho nem gente há que se pegar com o santo uma reza boa para livrar o corpo e sossegar o espírito vaqueiro não é ente solto no mundo descrente de tudo ou desapegado de Deus vaqueiro vive na terra como se vivesse no céu cuidadoso de si e das outras criações divinas eu acho que nós somos uma pessoa potrejido de Deus e mais também de São Jorge que é o nosso guerreiro São Bem-Bedito é a minha devoção é com ele quando eu monto no meu cavalo já me encomendo a Deus e chando por ele e mais outras coisinhas também que a gente sempre tem que até o cara diz fulano é feiticeiro correu com um boi um boi manengado pegou antigamente se pedia mais ajuda mais reza ou isso continua não tem continua toda a vida né deem quando foi descoberto que eu fazia esses trabalhos que procuro né às vezes algum animal algum bicho somedo algumas coisas que os caras carregam um dos outros né de repente pegou um boi um irmão meu e no meio da boiada o boi escapulio sem chucar e com um boi valente com um campão danado aí meu pai ficou perturbado tinha tomado conta da boiada foi bater na casa do Joaquim ele não sabe aqui não meu filho ele vai cair o campão pode descer no tiro da barroca que você acha o campão dele pô de repente esse velho tá com doidice no outro dia foi caçar o boi tomou o tiro da barroca do gado se deitava aí dentro achou o campão estourado às três às quatro voltas o campão no chão com os tacos dele ele tinha uma reza rezava o campão caía será que é uma reza forte né acredito que na reza que acompanha com Deus agora a reza parte pro lado reza 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 toda vez que sai reza reza porque um ave maria um pai nosso você tem algum santo de devoção não você se pega com Deus é só com Deus você é bom assim porque conversa pouco ou conversa pouco porque é bom abençoa aí senhor todos nós pai filho espírito santo amém que Deus acompanhe essa vaqueirama linda bonita e cariosa o bom vaqueiro sabe a natureza é parceira bichos e plantas alimento para saciar a fome e remédio para os males do corpo tudo se encontra na caatinga mas suas regras são básicas e devem ser obedecidas matar apenas para comer e conservar o que se tem quem vive no mato aprende a conviver com ele dorme e acorda mais perto da mão divina esse sertão aqui é um sertão é um sertão que é muito é um meio grato no tempo da seca mas quando é nesse tempo está tudo bom graças a Deus é só na farra da gente aqui só para brincar com um boi no mato e essas coisas pegando a vacaria botando currar e tudo corre certo nos poderes de Deus a dificuldade quando chega o verão que a gente vai cuidar daqueles bichos a gente não tem a comida para dar a gente tem que se preocupar muito e na época de seca como é que fazia? em cacimba em cacimba eu chevalhava para dar com os bichos viajando o bebê no trabalho me dando num bobosão de couro puxando água para dar aquele gado ali tudo a minha onça toda cílios do brabo cacimba 30 palmas 40 palmas puxando meu braço é fogo perdemos 18 cabeças de gado aqui meu mas minha família de sede e fome dia a dia eu comecia a sair de Bastaluna ia para o comedor do gado dos manacarua estava 4, 5 deitadas eu pegava para o rato e levantava com milagre de Deus sozinho pegava e dava aquela ajuda e ela levantava e ia para o manacarua para o desgastecar e ainda morreu 18 cabeças de gado e quando acabava a água? o xô não faltava não tinha pão dentro de beber água não bebia no cravatá? no cravatá bebia não contava no campeão no rádio eu bebi foi muito de cravatá raiz de imbu raiz do imbu o xô chega lá no pé do imbuzeiro aí o xô pega bate aqui no pé do imbuzeiro na hora que ela falou fofo aí está aí aí o xô só ia fazer o cavador descobriu ela para acabar o xô mete no facão abre vai raspando raspando bebe água até não querer mais diz que a água do gravatá também ela é boa para a saúde é boa aquilo temperado toda feia de pau é é cai toda folha dentro daquele daquele pé de cravatá é uma micina especial o cravatá para gripe a gente faz um chá de folha de arueira faz um chá de folha de pó de rato esse mato de frear né por causa de droga a gente faz toma o chá e piora né se tiver uma febre a febre o cara tem que ir no método para passar um remédio que às vezes demora para cortar aquela febre para uns comprimentos que tem bom né mas se não tiver médico perto o que é que toma? aí toma um chá de pau aí chá de pau aí que é pau né pôr de pinha de e a garoba e deixar o chá e para a pressão alta para a pressão alta é chá de pôr de pinha e quando tinha menino adoicia adulto adoicia o que é que faz isso? ficava bebendo beberás de pau chá de pó de rato chá de tudo o que é que é chá? chá de velando com uma pessoa essa folia de 10 ramos e hoje no outro tempo chamava ela molesta e tratava com o que? com um defumador de monturo com casca de pau aquele defumador reza hoje quando adoece um vai logo um metro um metro pica na injeção alergia logo o senhor falou de casca de pau essas coisas chá que tomava de passarinho que caçava tinha muito bicho aí no mato também? ah tinha aqui mesmo é lugar de muita caça peba peba tatu camanduá bola veado cutia tatuí o que mais? tudo tinha aqui se tiver se tiver para dar cria também não não senhor aí a gente pega e solta a bichinha para lá só mata se tiver escoteiro viu? dando paparia não faz isso não não faz isso não não faz isso não falei para o rancho meu amigo meu amigo que o vaqueiro não gosta de pisar em espinho não já está enjoado o vaqueiro já está enjoado de espinho no mato que coisa boa é andar no mato campeão né olha é o seguinte cavalo bom de gado é difícil tem aquela boa que diz é verdade cavalo bom de gado é difícil existe mas não é não é todo cavalo que é bagado não é o cavalo bom é pelos sinais né porque tem cavalo que tem um sinal bom outro já não tem cavalo bom que a gente conhece como cavalo do das dos antigos né os sinais de cavalo bom cavalo com dois sinal cavalo com três não é primeira com quatro dá de primeira com cinco não presta seis é cavalo de passeio não dá para o campo cavalo que bebe em branco é manhoso você sabe qual é o cavalo que bebe em branco? não o que tem o beijo de baixo a lista banca na cara que passa para o beijo de baixo se o vaqueiro tem um bom cavalo ele precisa também ter um bom cachorro é depende depende se o cavalo for bom cavalo ruim e cachorro bom cavalo cachorro ruim e cavalo bom o que pega boi é cavalo e vaqueiro o cachorro desitora muito né eu tenho um cachorro chamado jacaré que é mais vaqueiro do que eu cachorro e jacaré que não estão existindo nada para eles fazerem porque não porque não existe trabalho para esses animais são verdadeiros ecólogos são ecologistas né trabalham na filosofia da sustentabilidade são doutores livre docentes nesse assunto né conhece o vaqueiro conhece conhece tanto de botânica quanto um botânico conhece ele só conhece com outros nomes entendeu mas o nome que ele conhece não é melhor nem pior do que o nome da pessoa que é PHD em botânica sistemática vaqueiro não desrespeita animal vaqueiro não desrespeita animal o vaqueiro disputa com o animal uma hegemonia sobre a terra o vaqueiro quando briga com o boi ele respeita o boi e às vezes ele diz que o boi o venceu quer dizer é uma relação de inteireza de integridade até com os animais precisamos nós outros nos inspirarmos nesse homem que tem toda essa lição para dar a gente sozinho ninguém quer viver seja bicho ou povo pensante todo mundo deseja companhia carinho, aconchego e os vaqueiros dizem muitas coisas são unidos solidários contam também que namoram pouco e casam cedo bons pais bons filhos bons amigos mas também ninguém é santo bebem dançam celebram a vida endureceram mas não perderam a ternura a alegria do vaqueiro é ver bezerro berrar alegria de quem casa é ver menino chorar ô gado mão a senhora teve 12 filhos foi esses filhos a senhora teve aonde aqui dentro de minha casa é mesmo é e quem fazia esse parto? as parteiras a senhora é parteira também? já fui já fui já peguei muito menino e como era esse parto? era assim eu assentada agarrada não acorda paria graças a Deus nunca tive um dia e nem uma noite com dor graças a Deus e tinha resguardo tinha resguardo 30 dias de resguardo de ouvido tapado e pano amarrado na cabeça sem sair de dentro de casa quando a mulher paria o homem ajudava a mulher assim na cozinha a lavar ajudava 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 se tivesse filha grande bem não tivesse o homem ajudava se ela fazia lavava aquelas vizinhas para lavar os panos a vida daqui é dura a vida do vaqueiro é dura geralmente os vaqueiros são as pessoas mais pobres então eu acho que tem muitas pessoas que não gostam deles não família de vaqueiros sofre muito com a vida com a dura a luta que tem que eu acho que ele não sente a dor mas que sofre e sofre vocês são muito unidos? pais são quando um tem que amar o homem pegar vai vamos ajudar eu acho que a classe mais unida é a classe de vaqueiro e quando um der um grito todos todos estão em dia chega agora bora aqui conversar outras coisas vaqueiro namora mesmo é muita convenção quando é novo namora agora vai na idade do tó tu acha o que acha? se não acha o que eu estou morto eu morri capim novo ou capim velho? hein? capim novo diabo capim velho 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 nós temos respeito ninguém namora a não ser com a nossa mulher né porque também se ela souber que nós estamos namorando nos matos só é dentro do casal mulher de vaqueira mulher de vaqueira é mulher valente da peste você está morrendo de fome o dia todo no matinho onde peste é que você está você estava na casa da sirigaita as três coisas que Deus deixou no mundo foi um mau vizinho uma mulher ciumenta e uma sogra fofoqueira ah aí faz que nem a prosa do outro o esporte de vaqueira é cachaça mulher é mesmo? é eu fui o homem que mais pagodei no mundo engraçava muito tudo agora toda uma vida fui cativa da minha obrigação o vaqueiro quando faz as coisas ele faz de uma forma sempre com muita profundidade com muito arraigamento com muita determinação com muita resolutividade ele tem essa força essa determinação até na sua instância amorosa tem uma frase dita pelo vaqueiro Teté do Enxuí que inclusive já morreu de Ribeira do Pombal que ele diz assim olha só como Teté do Enxuí conceitua o que é paixão que ele não chama de paixão ele chama de paixão olha só ele diz paixão é coisa que a gente deve ter que quem não tiver paixão na vida não é ninguém que se não tiver nada disso então quer dizer que a pessoa não está regulando não consta no mundo tem que ter essa causa quem muito vive tem muito o que dizer a imaginação parece uma coisa à toa nos ensina a canção popular o vivido e o imaginário vão tecendo caminhos no chão da memória desse modo é que vivemos gente do mato ou da cidade quem não escreve conta quem não sabe ouve e aprende passa para frente traz de volta o que já foi e carrega para diante o que hoje vivemos causos e histórias meu pai era da guerra do canudo levaram ele para a guerra lá quando viu foi os tiros a sair do mundo um menino desse tamanho o conselheiro o povo daí de baixo onde era carregava o povo para o canudo lá teve estas guerras ele disse que pequenininho corria correu só via aqueles homão diz que morto o relógio os anel nos braços nos dedos chega a lumiar e ele correndo o menininho pequeno correndo veio bater aqui meu pai brigou na garra brigou? brigou do lado de quem? do lado do conselheiro ele gostava do conselheiro? gostava não havia mas disse que Lampião andou aqui também andou Lampião meu sogro mesmo morava com lá e ele ia para lá era amigo dele e os outros aqui levaram o tiro levaram pancada na cabeça ali tem uma vé ali que quando Lampião chegava ela corria tinha tanto medo que corria com licença da palavra disse que quando corria para colar para dentro da irmã Cambira com licença da palavra a descarreira descia aí nas pernas e o que é que ele queria? um cavalo e um burro eles fizeram fogo na Vardaíma aí tinha aí meu pai mandou chamar um genro que o pai tinha morrido e lá eles tomaram o burro aí como foi podia mais eles pegaram meu pai aí nos emboseiros meu pai o homem tinha morrido aí ele espinhado meu pai de faca comigo me tratou muito bem você tratou bem? eu me tratei e ele duas vezes me tratou muito bem você não tem uma história boa de caçador não tem? uma historinha você pode contar uma para a gente não? assim de Paracé da noite de ilusão do mato de noite? é pode contar aí eu via Paracé via bater lata se eu estava pelando um peba chegava uma pessoa que tinha morrido com oito dias eu se encostava assim e eu ficava tremendo de me dar um gelo aí agora afastava eu mudava aquele fogo daquele lugar e ia fazer um fogo na frente ali conseguir apelar aquela caça um dia saí daqui montado no chumeiro eu cheguei naqueles becos ali o cachorro pôr um negócio debaixo assim no pé de uma seca eu cheguei bati mão na lanta não meiei nada e o cachorro passou veio para desjuntar não me deram assombrado e eu digo o que é isso? aí me deu aquele medo aí quando me dá o medo já sei que não é coisa boa coragem não se bota de fora é uma coisa que tem que sair de dentro e qual foi o bicho que deu mais trabalho para pegar? para pegar? uma onça coada de cachorro ali no chão cachorro a onça eu cheguei cacei um pau e não achei bati mão no facão cheguei de vou furar de facão bati o facão na costela da onça era mesmo com um quiabo escorregou a onça entrou bati mão no facão na barinha empurrei o cavalo assim um mil metros pelo mínimo um cara de pegar gado a onça estirava o rabo eu estirava as mãos e nunca pude pegar entrei na moita fechada a onça me engabelou o cachorro riscou aqui depois e se embora aí voltei disse pro cachorro te abocuado cheguei lá a onça de novo no chão a onça deu um tapa no cachorro enganchou a unha no pé do vidro e o cachorro gritou satelitada abaixo bati mão no facão a onça subiu e dei o facão tinha o que era era capaz pegar a minha boca subiu e dei o facão na testa vadiei com essa onça de facão retai a testa e o facão não entrava no casco até quando abriu as bandas e matei a onça aí se matou tudo na garota aí eu me apertei uma onça e só não me pegou porque com o peso do cachorro enganchado a unha no pé do vidro quando ela se suspendia com o peso ela munhecava e eu facão assim até quando matei isso aí eu me apertei teve um boi aqui dentro na fazenda do Engenhovo aqui que era esse boi era até de Zé Hugo vocês conhecem muito bem Zé Hugo lá de Canudos e esse boi correu aí dentro desse faixeirama danado aí foi teve dia de ter 17 vaqueiros pra correr com esse boi o boi saiu na minha frente quando saiu na minha frente que já tinha deles mangando de mim que nem que o vaqueiro da praia não pegava boi eu digo olha amanhã eu vou começar a zelar meu cavalo o boi vai sobrar pra mim quem vai pegar o boi sou eu aí eu entrei no raso do boi lá na frente achei onde o boi dormiu o vaqueiro que ele é entendido ele sabe quando o boi tá perto ele sabe quando o boi tá perto que o boi à noite o boi se deita três vezes vira boi velho que hoje é mais eu quando eu eu ia pra trás não vinha mais vaqueiro o boi entrou debaixo do cavalo eu dei uma facada ele correu de novo lá na frente virou de novo dei outra facada de novo ele correu mas no passar de uma barreira que tinha eu sabia onde ele ia passar numa barreira eu já corri pegado no sedém quando o boi antes dele atravessar a barreira eu digo eu quero puxar foi dito e feito no passar da barreira eu puxei piei depois de piado eu fui lá na casa do vaqueirinho que duvidou que nós não tinha cavalo pra pegar o boi ele voltou pra trás Antonino como foi que você pegou aquele boi eu digo como é que você pega boi como o vaqueiro corre com o boi o boi tem que ter vaqueiro e tem que ter cavalo repara se meu cavalo tem um tai de espora o primeiro acidente que eu que eu perdi foi esse olho aqui então nós trabalhamos a semana toda caçando um touro do meu fogo aqui nessa beira dessa serra aí caçamos o boi um dia de sábado quando foi de tardinha eu disse vamos me roubar na fila coro preto rapaz eu disse caroceiro esse cavalo que a vaca assuntou o cavalo perto a vaca tangia terra na minha boca do casco da vaca embaixo tinha um calumbi de madeira ela meteu a cabeça na enforcada pra passar não pôde passar afastou o carro pegou ela de terça aí quando ela saiu daí que entrou no buzeiro aí eu assuntei e fazia assim era o sangue que saia aqui as linhas feitas de sangue e batia na orelha do cavalo o cavalo fazia assim com a cabeça era o modo sangue de meu olho que caia lá com 20 anos eu fiz esse outro aqui no Alagoa do Boi saímos numa vareta descascando tudo arrebentando o gado em buzeiro no meio de um limpo me acidentei saí no meio limpo assim tinha um pó de ratinho não sei como foi que o pó de rato bateu no meu olho aqui aí eu parei o cavalo e eu vi se o senhor não está certo a televisão quando ela sai do ar fica se viscando bem assim era aí eu peguei aqui achei a ponta de pau puxei quem sai da terra natal em outro canto não para já avisou o poeta deixar seu cantinho abandonar sua terra isso é mágoa que sertanejo carrega pra vida toda quem tange o povo do sertão pra longe do seu mundo é a seca a sede a fome quase nunca sai mas quando sai estranha fica saudoso a morfina é que o sertão permanece na alma entranhado fui para o sul do país Mato Grosso e Paraná sofri muitas amarguras naquelas terras de lá quando a saudade apertava meus olhos se irurraiavam meu consul era chorar você já morou fora daqui alguma vez? já eu já tive eu já tive uns quatro meses em São Paulo mas não gostei não na cidade não gostei não porque na cidade o negócio é mais preso e aqui nós não aqui no rampador nós quer graças a Deus e na cidade é arriscada tudo no mundo dentro desse período eu dei uma saída de um ano fui ali no São Paulo Mato Grosso Paraná dei uma rodadinha dentro de um ano e voltei Mato Grosso eu fui em tudo trabalhar com gado mas não gostei do sistema deles era diferente dos meus o que é que era diferente lá? o que é que era diferente é que eles lá eles lá trabalham diferente lá eles trabalham com gado preso eu tinha costume trabalhar com gado no mato e isso fazia muita diferença? diferença grande nós aqui batem boia de ferrão eles lá batiam com a camisa eu vi isso e o que mais assim era diferente? aqui a gente trabalha com gado encorado dentro do mato eles lá laçam na invernada montado a cavalo e rabo na rei laça eu não tinha aquele treino eu nunca tinha visto aquilo eu gosto do sertão nasci no sertão fui criado aqui dentro do sertão é bom meus filhos eu tenho um filho em São Paulo rapaz, eu vim buscar o senhor para levar para São Paulo não cada qual é o seu galho quem cedo escolheu o cavalo o gibão e a perneira logo esqueceu do estudo também estudar não era fácil quando tinha escola não tinha professor quando tinha professor faltava escola aqui tinha escola, nada tinha não? tinha nada nem um professorzinho perto nem um professor não, não tinha não a gente o pessoal de minha época queria o estudo a mapa aberta porque não tinha professor quando aparecia um professor era valente que nem a perna faltava matar o menino no cacete era mesmo? era batia de palma antônio? pô, e ficava com a mão aberta lá em casa era 12 mãe não podia botar eu aprendi meu nome quer ver quando foi? os outros iam para a escola que podia pagar e eu ficava escrevendo meu nome no chão aprendi meu nome fazendo no chão sou um cara analfabeto não estudei por causa disso meu pai ia saindo pegava o cavalo e ia para o mar minha irmã ensinava na casa onde eu nasci me criei mas ali colocava uma cadeirinha com um caderninho na mão meu pai ia saindo e eu ia atrás larguei o livro para lá mas por causa disso eu me sinto feliz eu venho trabalhando eu venho me mantendo mesmo com a minha profissão no sertão como em qualquer lugar a primeira luta do pobre é colocar o pão na mesa o resto vem depois quando vem felizmente isso vai mudando pouco a pouco mas mudando já tem filho de vaqueiro até na faculdade aí quando eu comecei a fazer faculdade a gente começou a estudar bastante bastantes assuntos o coro aquela coisa toda aí também como eu tenho um exemplo dentro de casa que é pai aí eu achei bastante interessante estudar mais um pouco sobre isso tudo que eu li sobre o vaqueiro eu tenho a experiência viva dentro de casa por ser meu pai por dentro de pequeno acompanhar o trajeto dele a lida dele com essa profissão de vaqueiro você acha que isso deve chegar às salas de aula é, chegar às salas de aula porque quando os filhos a gente tem aqui muitos alunos que vêm vêm da zona rural que a gente possa não só deixar o vaqueiro como aquela pessoa desprezada sem valor sem cultura mas que possa incentivar de uma forma diferente esse alunado nem a previdência social reconhece vaqueiro não é profissão quase nunca a dura peleja disputada dia a dia sol a sol é recompensada a paga sempre foi pouca e a ingratidão sempre fez parte da aposentadoria além da queda o coice quem desencora veste depois a roupa da saudade o gibão do esquecimento eu estava 22 anos para um fazendeiro batido mesmo semana de segunda a sábado para pegar a boa e pegar a vaca parida amassar fazer tudo essa parada pesada e como era o pagamento? não pagava nada eu só tirava só nascia 20 bezerros dos 20 eu tinha 5 de 4 a 1 aí o vaqueiro não pode criar vende logo né pode criar o boi o patrão o vaqueiro só cria vende logo o bezerro a fazende corretora vaqueiro pegava por ano 80, 60 bezerros todo ano 70, 80 o patrão valoriza o vaqueiro? é difícil se tiver algum boné é difícil ele sentirão é o patrão não reconhece o valor e quando tem um vaqueiro ainda sai pro ladrão o vaqueiro sempre é um troço sem valor porque eu vou falar se ele é vaqueiro e zela do que é do dono e sai com qualquer coisa roubou do dono roubou do dono se ele não não sai com nada é preguiçoso não vale nada é o vaqueiro relaxado relaxado não ajuntou nada trabalhou na minha fazenda nunca fez nada se o vaqueiro se aposenta mas se aposenta como um lavrador não é como o vaqueiro você acha isso certo? quando foi tirar meus documentos é lavrador e tá certo e o cara não botou não botou não não peguei nada de aposento de vaqueiro nada até o patrão quando desapartemos não me deu nada estava esquisando tudo até o cavalo me tomou na fazenda dele e eu vim com a cela na cabeça muitos afirmam que o futuro a Deus pertence mas perguntar não ofende o ofício de vaqueiro tem futuro? mais que sobreviver na memória ele vai resistir ao progresso? às cercas? à tecnologia? já não vemos os tropeiros as estradas boiadeiras também vão desaparecendo nesse mundo tão dominado pelas imagens tão virtual o botão do tempo deletará o vaqueiro? a profissão de vaqueiro não vai acabar a profissão de vaqueiro cada vez mais ela vai ter força e prosseguir pra frente tem uns que não querem essa profissão mas tem alguns que nascem e querem ficar nessa profissão alguns que não querem mas tem uns que sempre gostam o senhor tem arrependimento de ter sido vaqueiro? de jeito nenhum tô satisfeito ainda hoje tem o meu sonho se a pessoa chegar aqui nesse ano e deixar o rei se embora eu ainda chame pra nós pegar ela a vontade pede sente saudade daquele tempo lá atrás? eu sinto quando eu vejo assim a vaqueira mas tem um galho me dá pra relembrar essa perna é né? eu tenho um vejo por ali mas na cabeça do boi e vaqueiro também ali é boiador quando passa assim a bando aqui me dá a recordação a medonha tô arrependido de hoje não poder enfrentar a minha luta que eu já enfrentei de vaqueiro o senhor sente orgulho disso? é eu tenho arrependimento dias que é capaz até de me dar vontade de chorar do que eu já fiz na minha vida fui montador de burro brabo cavalo pois bom montava pro gaiofada mesmo naquele tempo tinha as estradas já certo pra levar a boiada não tinha? tinha tinha as estradas seguidas não tinha errada não não tinha errada de jeito nenhum era seguida mesmo com uma rodagem é não tinha aí não tinha erro de jeito nenhum o senhor já viu hoje onde carrega a boi? hum tinha um carro tinha um caminhão tinha um caminhão e antes esse tipo de transporte como é que esse gabo saia antigamente? tropeiro tropa boiadeiros saia de Minas Gerais de Pedra Azul destino a Mundo Novo Baladas Pereira de Santana boiadas e aí modernizou hoje é o veículo hoje a maioria transportou assim 99% só transporta pequena distância porque não tem mais estrada boiadeira acabou as estradas boiadeiras a cerca também atrapalhou muito atrapalhou muito cercaram muito foi a cerca cercaram muito as terras e os pastos foram diminuindo e o criatório também diminuindo quantas partes não tinha aí que tinha muito criatório e os fazendeiros compraram só para eles essa civilização hoje que é movida a cerca a mecanização agrícola arame farpado a pastagem a agricultura nesse nesse contexto nesse espaço não cabe o vaqueiro cabe esse cidadão que vocês verem hoje nas minhas modalidades que não soa não é um vaqueiro eu te responderia o seguinte a canoa acabou no transatlântico a canoa acabou creio que não o transatlântico é canoa é uma outra canoa certo o problema é o respeito a essa história da canoa ao transatlântico que nós não temos para que para seu neto e os nossos netos saberem para que nós possamos saber aquilo que fomos e o que construímos para podermos construir melhor amanhã nós vamos embora daqui né porque nós sabemos que nós estamos aqui nós estamos aqui para viajar mas tem essas coisas maravilhosas aí que vai contar a nossa história né tem um agulho de ser vaqueiro sertaneiro grande grande ai você diz que vai embora bem podia me levar que eu não sou tão pequenina que não sabe caminhar é boa é boa é mieux ia foco aí Tchau! 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 Tchau, Tchau! Boca fria abria a boca, Zé do efeito respondia Neguinho e a jurema, Castigando a alegria Que vinha como um trovão As pastas de vaselina, Passeava nas meninas Que da vida se esquecia, Com canto de boca fria Que chula, Que fatura Pirão de leite, Girimum Carne seca e ará de cum Ticum, 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 Ticum Ticum Boca fria abria a boca, Zé do efeito respondia O forró subia na noite, De São Cosme e Damião O dono da pastura, Da festa de Bastião Música Legenda Adriana Zanotto